Olá pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto Sorocaba gravando mais duas imagens para vocês, decolagem, pista cabeceira 1-9, só que ele parou para se ajustar bem. Acho que ele parou bem na frente da árvore. Oi pessoal do canal do avião e nós prosseguimos na apresentação da parte estrela do aeroporto de Sorocaba. Aeroporto Beltrán Luís, Leopold, aeroporto municipal de Sorocaba, mais conhecido como aeroporto de Sorocaba mesmo. E aí, 14 bis, então, bem de frente, bem do início mesmo, uma vez interessante, tudo bem? E aí, o aeroporto externo, do aeroporto de Pantrevo também, da rua São Paulo, da administração toda a sede, todo esse espaço, que tem um estacionamento do aeroporto de Sorocaba, que tem um estacionamento de Sorocaba. E aí, daí, assim, deixa eu ver aí. Aí, eu vou mostrar um estacionamento do aeroporto. Aí, o estacionamento de Sorocaba. Olha aí, essa árvore. Essa árvore seca atrapalhou aí. E aí, o aeroporto de Sorocaba. E aí, as escolas de ação também do aeroporto de Sorocaba. Que elas já vêm em proximidade. E o que tem o aeroporto de aeroporto? Um posto de gasolina, né? E o canal, enfim, em outros espaços. É pra ver até o piloto lá, pessoal. É pra ver até o piloto lá, pessoal. É pra ver pera. É pra ver. É pra ver. Queria fazer um dos últimos ajustes aí, para a corrida na pista, não é? E a gente vai aguardando aí, para mais essa decolagem, mais essa gravação para vocês aqui do canal. Últimas instruções aí pessoal, antes da decolagem, ele vai virar à esquerda e portão industrial, segundo a informação da torre de controle, plano de voo. Puxa, está dando intervalo legal, hein? Agora vai. E aí E aí E aí Recolhendo o trem de pouso. Curva à esquerda. E aí 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 E aí